oi de casa, oi de casa, cadê o povo da casa, cheguei sumi mole, esse eu falei pra você mandar um oi pra mim, recadinho de vez em quando eu sei que você já foi lá em Teixeira e não ligou pra não for em casa, tô com uma turmona aqui, tudo querendo te conhecer, você ficou famosa, você ficou famosa, o cara quer ser seu vizinho aqui ó, e aí minha filha, como é que você tá, bom te ver, a comida tá também, limpou não né, não é a pessoa fazer arte, olha ali moça, já deu vontade de tirar e mastigar, tem bicha? tem bicha, todas? todas ai ai ai, é fi, é o tempo né, ainda tem um remédio natural que minha esposa comprou vou te ensinar, pois é moça, vou te ensinar, mistura, mistura com vinagre tem café, ah, a verdinha assim é bom de comer, não tem bicha não, hum, aqui ó, verdinha muito delis, olha o que feijãozinho que ela já plantou ó, hum, aqui é bom que não precisa nem adubar né fi, tá lindo ó, aqui o coco ó, um dos carretos né, é que entra aqui, ah, é a van né, tem a van, e o escolar que for pra cá, tá bonitinho, tá diferente, oh meu Deus, ele tá trabalhando, gente, vamos ver o senhor, menino, gente, ai que cheio de coisa, coisa nova, tá fazendo, cheio de, olha só que linda, tá fazendo, ai, nem me chamou pra filmar, tá funcionando, já menino, já menino, gente, que, olha, já fez a área, nós colocamos o botijão ali dentro já, é mesmo menino, não filmou pra mim, não, a minha filha tirou umas fotos, ah, é, aqui nós vamos fazer o quartinho hoje lá, hum, nós vamos terminar ainda, não tá terminando ainda, aqui era a cozinha, ou não, é, aqui era a área, ah, é mesmo, mas é como nós somos nossos rapazes, aí precisamos de uma, ai que bom, ele vai vir, vai vir, vai vir, ai, glória, gente, que coisinha ali, aqui, oh meu Deus, e como é que foi esse bujão, porque eu já vi esse bujão também, eu já vi esse bujão também, eu já vi esse bujão também, já, pelo vídeo também, né, a mesa, que menino, mas como é que compra isso, nossa, que compra nas lojas, no Teixeira ou pela internet, se ele quiser, olha que massa, nossa, o pauzinho aqui saindo daí, hum, nem fala, cara, não, o pior nem nada, que faz a comida, enquanto tá fazendo a comida, o fone já vai esquentando, né, tá, tá assando, tá assando, e ainda toma banho quente, você já gasta energia, é o que ele fez aí, toma banho quente, sem gastar energia, ele botou o tijão de gás embaixo, sem gás, furou, e bota a água dentro, né, é, a água já sai da caixa, aí liga, já sai morto, e vai chover, já, tem uma lajinha aí, tem uma lajinha aqui, ó, o bujão tá aqui tampadinho, que é aqui, né, tá linda demais, não, é só a água, mas não, dá tudo, dá tudo que eu gosto baixinho, eu não posso não te mandar fazer pra mim, não, senão você machuca sua coluna, a gente só pode tá ensinando, vou mandar o sol, vou levar o sol lá pra casa, e botar o pereiro pra fazer, e o senhor vai ensinando, eu vou fazer as portinhas ainda, vai dar a capa mais nas portinhas, vai botar as portinhas, né, arranha não, arranha não, arranha não, não arranha não, lindo, posso ter que falar pro cachê, mas já tá tudo funcionando, mas parece que vocês perderam meu telefone, não foi? é, mas e quando pega? né, quando pega, vocês não ligam nossa, já fez tudo, olha, tá vendo? gente, os pés de quiabo aqui tá incrível, cara, sim, menino, gente, é porque as terras daqui, nós temos um idade, acho que é por causa da, eu acho que é por causa daquela represa lá, acho que ajuda a água atrás a ficar, não é boa? é, aqui é bastante, olha o tanto de limão, olha o tanto de limão, carregado, deixa eu ver, já vem de manhã, ô menina, mas tô falando sério, você manda um oi pra gente, fala como é que está, aí nós achamos a... tem muita coisa pra limpar, né, menina? tem, é grande, é uma fazenda aqui, é pra nós uma fazenda, né? aí nós foi lá, colocamos só o trilho aqui de Atanágua, já ativou lá a... o poço? já, Cisterno ah, que bom assim, compramos a bomba, mas não colocamos não ainda não, entendi e a mandioquinha, tá gostosa, tá boa? vai, Pim? tá, tá, só que a gente faz... não faz nada, não faz nada faz um bolinho, faz alguma coisinha tira a bomba e cai ah, legal olha as canas, as canas estão perdendo as canas estão perdendo oh, meu Deus, tá perdendo mesmo não dó é muita cana, né, menina? foi só tem que fazer um anjinhozinho comprar um anjinho, né? ah, tem! ah, igual nós, um de mão, assim, manual? é, é compramos um também, tá lá sem botar no lugar as canas estão perdendo oh, meu Deus eu já plantei mais cana pra cá, plantei abacaxi tô plantando bastante amendoim, é, daqui a dia vai ter amendoim tem que ter muita saúde é ah, fez lá uma amendoim também? tá começando a nascer as sementes oh, menina, lá na beira da cisterna é, é porque ficou fácil tirar a água e aguar, né? com certeza entendeu? mas aí meu esposo quer depois, aí... manda a máquina, né? aí nós não é... aí alguma coisa aqui pra trás nós só esperando, meu menino, vim ele vai querer morar por aqui? morar não, mas ele vai vim de férias ah, legal! alguém descendo aqui, vem da onde? é, nós estamos tirando da caixa ali ah, tá desvaziando porque a água fica da chuva sim aí nós aproveitamos pra construir, né? eu sei mexer direto aí nós não tinha pra limpar ela de novo ah, legal! tá ficando bonitinho, tá ficando de show, viu? sua cozinha cadê sua menininha? ah, tá escondida atendi, entendi é é tá lá, ficou lá, moça mas tão bem tá todo mundo bem, graças a Deus agora vocês não esquecem, não quando for lá, dá uma ligadinha, avisa vai lá pra casa, toma água toma café e se eu não... é é porque é longe, não é longe mas a gente só tá na correria não esquece de me ligar e faz as coisas bem devagarinho aí, viu? sem vergar entendi Oi, gente tudo bem com vocês? como é que estão vocês? tudo bem? espero que esteja todo mundo bem pois é, lembrei que hoje é sábado hoje é dia de vídeo, gente e eu sei nenhum porque eu tinha muitos vídeos, né? passei uns 3 dias gravando pra vocês e fui dar uma limpeza no celular aqui, né? porque a memória tava cheia e acabei excluindo tudo mas tem no Google Foto e eu não consegui baixar tentei, foi 21 minutos de vídeo 11 minutos pra até editar, né? contar algumas besteiras e aí eu não sei mexer no notebook né? não sei ainda não aprendi a editar vídeo no notebook só sei mexer no celular e mamal, né? as vezes minha sobrinha que edita meus vídeos, né? meu canal editava, né? agora sou eu, né? e, gente, então fiquei sem vídeo pra hoje e falei, meu Deus do céu deixa eu ver o que eu faço aqui dá um oi pro meu povo aqui meus amigos aí meus amigos aí tá aí, né? esperando um vídeozinho no sábado então não vai dar nem pra falar o nome de vocês gente, eu tô tirando o print aqui, ó dos comentários, gente print, minha galeria tá cheia de print aqui dizia o nome de vocês porque eu prometi fazer sorteios, não foi? então eu não esqueci então quando eu não tenho tempo de anotar o nome de vocês eu tiro o print aqui, né? então quem mais comenta mais vai ficar sujeito a ganhar, né? porque vai tudo pra caixinha, né? vou fazer aquele sorteio antigo mesmo, né? de sacudir e tirar o nome de vocês, tá bom? e aí eu tirei o print e eu ia mandar um alô pra vocês pra cada um hoje falar o nome de cada um hoje e não vai dar, viu, gente? que eu tô sem o meu caderninho aqui com o nome e não dá pra olhar aqui o nome de vocês mas eu sei vocês novos que chegaram aí, né? minhas amigas aí não tô lembrada eu sei que é Tereza, né? e ela tem Tereza acho que é Maria Tereza que acabou de chegar aí que comenta muito aí nos meus vídeos muito obrigada, viu, vocês vocês inovados aí que tão chegando aí me ajudando nesse canal Deus abençoe vocês cada um de vocês tô muito feliz com vocês canal pequeno mas um canalzinho assim abençoado, né? são poucas pessoas mas poucos apurados, né? são pessoas bacanas, né? vocês aí do outro canal Lugar Lindo na Roça valeu, gente! meninas e meninos Deus abençoe vocês que o Senhor Jesus possa aguardar cada um de vocês abençoando, né? minhas amigas aí das flores do sítio vocês que tem um canalzinho aí, ó tá sempre aí, né? tirando um tempinho pra comentar muito obrigada Deus abençoe vocês aí eu tô muito feliz com vocês viu, gente? aí deixa eu virar aqui meu braço tá doendo daqui a pouco meu ônibus chega quase 5 horas, né? vai chegar uns 4, 50 vou editar esse vídeo agora pra vocês e eu não posso deixar de mandar vídeo pra vocês hoje eu não vou pra chácara, né? vou pra cidade só vindo a bater nos meus olhos tá bom, meu povo? mas eu quero deixar aqui pra vocês aqui um recadinho pra estar passando por algum sofrimento alguma tristeza alguma decepção ou que se sente sozinho, né? que não sente amado que acha que foi esquecido que alguém, né? que alguém esqueceu de você que seu filho esqueceu de você que sua mãe esqueceu de você se alegre porque Jesus não te deixou, né? Jesus não te esqueceu você não está sozinho você não está sozinha Jesus tá com você, viu? e no momento certo no momento exato o Senhor Jesus Ele vai te ajudar Ele vai te abençoar basta você não desistir, tá bom? não desista de clamar não desista de orar porque Deus Ele não esquece dos seus filhos, viu? Deus Ele não esquece Deus Ele está sempre pronto para nos abençoar sempre pronto para realizar os nossos sonhos, né? sempre basta você não desistir não murmurar não reclamar esperar com paciência no Senhor se alegrar, né? que no momento certo Ele virá te ajudar te abençoar beijos Deus abençoe vocês muito obrigado novamente esse foi o meu dia esse foi o meu dia esse foi o vídeo de hoje, viu? veja a hora de sentar um pouquinho bater um papinho com vocês vai chegar esse dia, tá bom? fica aí gente um abraço fique ligado daqui um dia vai ter sorteio, viu? vocês vão adorar tá bom? não esqueça de comentar beijo gente bom boa vê tchau é tá bom Legenda Adriana Zanotto